Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de energia para podemos retratar aqui no canal, empresa essa que já passou anteriormente e hoje estamos atualizando suas informações até com base no balanço do primeiro trimestre de 2023. E a empresa que nós estamos nos referindo aqui é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista SA, a ISA CTEP, então vamos atualizar essas informações até atendendo a sugestão aqui dos nossos inscritos, dos meus amigos Wesley Moraes Braga Grande, Wesley, prazer ter você conosco, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação. Também quem sugeriu e é interessado nessa empresa é o meu amigo Alan Ferreira de Timóteo, Minas Gerais. Um grande abraço para todo mundo aí de Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de vocês e valeu Alan, estamos juntos sempre. E também quem está conosco aqui, Jackson Domingues, Jackson Domingues que também tem lá junto com a sua equipe lá um grupo de analistas de investimentos, inclusive com o grupo no Telegram, onde você vai poder também participar desse grupo aqui, inclusive aqui no vídeo eu vou deixar o link de acesso para você ter todas as informações onde eles produzem todas as informações e repartem essas informações de forma gratuita e você também pode aprender sobre investimentos lá no grupo do Telegram, lá do Jackson Domingues e toda a sua equipe. Um grande abraço a todos vocês, mas caso vocês também queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui ó. Canal Silas Degrafi me manda também a sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos e também não esquece hein, marca aí na sua agenda 4 de agosto, 4 de agosto, uma sexta-feira estaremos realizando o nosso curso de de Valuation, um curso onde vamos abordar como que é, o que que é o Valuation, para que que serve, como que é elaborado o Valuation e o que que é o Valuation? É a avaliação de uma empresa para saber quanto que de fato vale uma empresa e consequentemente de fato vale uma ação. E aí com isso nós vamos poder identificar se uma ação é cara ou barata num determinado momento e ao ter essas informações você vai poder tomar decisões sempre de forma mais consciente, de forma mais segura, passando ali pelo fluxo de caixa descontado, toda a projeção do futuro da empresa e bem como também o Valuation por múltiplos e também a análise e a determinação do valor intrínseco de uma ação baseada em graha e tudo isso aí você vai poder aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, junto conosco aqui. O curso é ao vivo, online, três horinhas que nós vamos estar juntos das 19h até as 22h aqui, trocando informações e será um prazer ter vocês conosco. Para participar é fácil, basta mandar também uma mensagem nesse WhatsApp e a gente já deixa ali reservada uma vaga para você e o custo apenas R$ 40,00, apenas R$ 40,00 para podermos aprender sobre Valuation juntos aqui, com certeza vocês vão gostar. Mas vamos falar então da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, S.A. E para entender o que é a ISA-CTEP, nós temos que voltar lá no tempo, lá em 1999, na década de 90, década das privatizações, e aí dentro desse processo de privatizações o que acontecia? As empresas que eram grandes dentro dos seus estados e também no caso da Eletrobras aqui no Brasil como um todo, né? Então essas empresas elas eram divididas em pedaços para facilitar até o processo de privatização. E uma dessas empresas que foi dividida em pedaços foi justamente a CESP, né? E aí começa então a história da ISA-CTEP através da CESP, quando ela faz uma divisão e prepara essa divisão aqui para ser privatizada. E daí na sequência isso lá em 1999, e daí na sequência, já em 2001, aí eles compram também uma parte, uma pequena parte, lá da Eletropaulo, né? Que era a empresa EPTE lá de São Paulo. E aí junto as duas, preparando as duas para uma privatização, o que ocorre no ano de 2006. E nessa privatização, quem assume o controle dessa parte da CESP e da Eletropaulo é o grupo ISA, colombiano, que vem para o Brasil participar também do processo de privatização. E aí o que que eles adquirem? Então eles adquirem diversas linhas de transmissão de energia. E aí começa todo o processo de expansão. Tanto que na sequência, já saem de São Paulo e já vai para Minas Gerais e depois daí vai lá para a região norte e vai para a região nordeste e vai se espalhando, inclusive chegando também na região sul. Tanto é que hoje eles têm uma participação em 17 estados brasileiros, espalhando as suas linhas de transmissão. E 33% da energia elétrica utilizada no Brasil passa pelas linhas de transmissão da ISA-CTEP. Tanto é que ela tem uma participação em 92% no estado de São Paulo e 33% no Brasil. Tem mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas, 140 subestações. E hoje tem também dentro do seu quadro de colaboradores mais de 1.400 colaboradores. Então toda a sua receita vem justamente da utilização do seu sistema de transmissão pelas concessionárias de energia. Mas para que possamos saber como está a situação da companhia de transmissão energética elétrica, de energia elétrica paulista, SA, trouxe para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a ISA-CTEP. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da companhia de transmissão de energia elétrica paulista, SA, a ISA-CTEP. Então vamos conhecer através dos números o que é essa empresa. Já falamos há pouco que ela é uma empresa de transmissão de energia. Então ela não atua na parte da a geração da energia. Ela simplesmente estende as suas linhas, espalha as suas linhas por mais de 17 estados aqui no Brasil, transmitindo a energia elétrica para as concessionárias. E naturalmente, que aqui nós vamos ter dentro do balanço patrimonial, como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período, a começar pelo ano de 2019. Onde nós vamos ter aqui no grupo do ativo, quando se pega o balanço lá no site da CVM ou no RI da própria empresa, se vai pegar lá. O grupo do ativo, que é tudo aquilo que está dentro do seu patrimônio, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E em 2019 totalizava 21 bilhões de reais. 21 bilhões e 599 milhões. Isso aqui para termos uma noção do tamanho da empresa. O que é a empresa? Então é uma empresa de 21 bilhões de reais. E no caso das empresas que trabalham com a questão da energia elétrica, tudo isso aqui são concessões. Então não é algo que a empresa dona definitivamente de alguma coisa. Não. Ela tem o direito de explorar uma concessão por um determinado período de tempo. E isso tudo se torna um ativo financeiro da empresa, um ativo de concessão. Por que é um ativo de concessão? Porque se a ISACTEP quiser vender uma parte do seu direito, ela vende. Isso tem um valor de mercado. Então é um direito de explorar um serviço. E esse direito, no caso da ISACTEP, eles lançam aqui no ativo realizado a longo prazo. Onde tem aqui 14 bilhões de reais. Grande parte desse valor aqui é justamente os ativos de concessão. A ISACTEP também, o que ela faz? Cada licitação que ela participa, cada leilão que ela participa, é como se tivesse constituído uma empresa para explorar aquele serviço. E a ISACTEP é como se fosse uma holding dessas empresas. Então esses valores são lançados aqui no investimento. Já nessa parte de cima, no ativo circulante, é o capital de giro. Os recursos que a empresa usa para movimentar toda a sua estrutura física aqui. E esse total de ativo circulante lá em 2019 era de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ela fecha com dinheiro em caixa, dinheiro, 2 bilhões e 664 milhões. E 2 bilhões e 61 em contos a receber. Naturalmente, como é uma empresa que não tem estoque, o que ela vai ter aqui de outros créditos são mais os impostos a recuperar. Chegando em 2020, a ISACTEP pula de 21 para 24 bilhões de reais. E o capital de giro vai para 5 bilhões e 507. Diminui aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e meio. Porém, aumenta o conto a receber para 2 bilhões e 800. Ao chegar em 2021, a IAISA diminui o seu ativo circulante, seu capital de giro para 3,7 bilhões. Reduz o valor de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 96. E também uma queda aqui no conto a receber. Mas porém, nesse ano aqui, o que ocorre? Se eu olharmos aqui o realizável a longo prazo, aumenta de 16 para 21. Então, a empresa vai adquirindo outros direitos de exploração de linhas de concessão, fazendo novos investimentos na sua geração de receita. Chegando em 2022, a empresa agora é de 32 bilhões. Veja só que ela sai com 21 para 24, para 28, para 32 mil. E desse valor aqui, o capital de giro passa agora dos 4 bilhões novamente, sendo que o volume de dinheiro em caixa é 1 bilhão e 200 e contos a receber 3 bilhões de reais. Três meses depois, agora em março de 2023, a empresa é de 33 bilhões e 749. E o capital de giro volta agora a passar dos 5, agora é 5,460. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 800. E também uma pequena elevação aqui no contos a receber, 3 bilhões e 100. Então, mostrando que a empresa vem numa política de novos investimentos, vem crescendo e cada vez que faz novos investimentos, ela sacrifica o seu capital de giro, só que daí na sequência ela já começa um processo de recuperação. Naturalmente que todos esses valores que estão aqui dentro da empresa, eles vêm de dois caminhos. Eles vêm do capital próprio, 13 bilhões, e do capital de terceiro, 7,8 bilhões. Então, ela busca financiamentos, empréstimos e assume dívidas no valor de 7,8 bilhões para investir dentro da atividade da empresa. E essa dívida lá em 2019 representava 36,3% de tudo aquilo que a empresa possuía. Sendo que a maior parte é aqui, no passivo não circulante, dívidas de longo prazo. Em 2020, o endividamento pula para 10,4 bilhões com 42,6% o peso da dívida. Passa mais um ano, em 2021, agora a dívida é de 14,1 bilhões, 48,9%. E agora fecha 2022 com 15,7 bilhões de dívida, a maior parte aqui sempre no longo prazo, e o peso da dívida é 48,7. E fecha março de 2023 com uma dívida total de 16 bilhões, com 49% o peso da dívida. Então, a dívida que era de 36, foi para 42, 48,9, praticamente 49, 48,7, 49. A dívida praticamente se estabilizou desde 2021 até março de 2023, ela estava aqui na faixa dos 49%. Bom, com todos esses investimentos, o que a empresa tem que fazer? Gerar resultados. E o resultado é medido aqui, ó. Demonstração de resultados do exercício. Onde nós temos aqui qual é o faturamento que a empresa tem, que dá 3,3 bilhões lá em 2019, 3,6 bilhões em 2020, 5,5 bilhões em 2021, 5,450 bilhões em 2022, e agora em três meses do ano, 1,5 bilhão, projetando o faturamento acima de 6 bilhões para 2023. Mas mais importante do que esse faturamento, nós vamos ter aqui, ó, os lucros da empresa. 1,7 bilhão o lucro lá em 2019, 3,3 bilhões em 2020, 3,3 bilhões em 2021, o lucro cai agora em 2022 para 2,3 bilhões, e agora em três meses do ano, acumula 755 milhões, o que já também nos projeta aí pelo menos um lucro em plano de 2,6 bilhões, aproximadamente para 2023. Destaco aqui na empresa, que uma parte também dessa sua receita e desse seu resultado, ele vem das chamadas equivalências patrimoniais, que ocorre justamente pela participação que ela tem nessas diversas empresas que são criadas, subsidiárias dela, justamente para poder desenvolver suas atividades em determinadas regiões. E aí gera aqui um resultado de equivalência patrimonial classificado aqui dentro dessas outras receitas operacionais. Então, pode-se observar que a empresa aqui, ela é altamente lucrativa e que a margem da empresa é extremamente alta, praticamente, nesses últimos anos, 54,9%, 42,100%, 48,1%. Mas vamos ver de perto agora como que está a situação financeira da empresa através desses gráficos que eu trago para vocês, começando pela liquidez geral, tá? Qual a importância desse gráfico aqui? O gráfico ele vai mostrar justamente se a empresa trabalha com folga financeira ou não, se ela é apertada, se ela tem dificuldade financeira, a gente vê através desses indicadores. Onde a liquidez geral, ela sai com 2,46 lá em 2019, cai para 2,07 e depois ela se mantém estável em 1,77 em 2021, 22 e agora março de 2023. Para cada R$ 1,00 de dívida, que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,77. Paga, sobra, sobra bastante, uma empresa extremamente folgada financeiramente. Ao olharmos apenas o curto prazo, que é o gráfico ao lado, a liquidez corrente, a situação ainda é melhor. Ele sai com 3,05, já em 2020 fecha com 4,01, volta para o 3,05, vai para 3,61 e agora em março fecha com 3,15. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida. Imagine a dívida que ela tem que pagar no dia a dia. Para cada R$ 1,00 de dívida, ela tem R$ 3,15 de recursos para fazer frente a essa dívida. Portanto, muito folgada financeiramente a empresa, empresa que não tem perigo nenhum em termos de situação financeira. O endividamento, nesse outro quadro aqui, trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da ISACTE, porque ela sai com 36,3, sobe para 42,6, 48,9, 48,7, 49. Mantendo-se estável agora nesses últimos dois exercícios, mais esse trimestre, em torno de 49% de tudo que a empresa tem, ela deve 49%. Nesse outro quadro aqui, temos também os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. Para ela ter a sua receita, ela tem os seus custos, e tem também suas despesas para manter a empresa, o resultado financeiro, mais os impostos e pagando tudo isso, ainda sobra líquido e limpo para a empresa 53,4% lá em 2019. Em 2020, sobe para 91,5%, até em função de resultados de equivalência patrimonial. Já no ano de 2021, essa rentabilidade fecha em 54,9%, em 2022, 42,6%, e agora em março vem trabalhando com 48,1%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 48,1%. Já a rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade, que sai com 8,2%, sobe para 13,7% em 2020, cai ali para 10,5% em 2021, e agora cai para 7,2% em 2022. Em relação a tudo que ela investiu, ela tem um ganho de 7,2%. Já no terceiro gráfico, a rentabilidade do PL, estamos tratando aqui dos acionistas. Ao ter as ações da ISACDEP, os acionistas tiveram ganho de 12,9% em 2019, 23,9% em 2020, 20,5% em 2021, e 14% agora em 2022. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 14%. Já que estamos falando de acionistas, vamos trazer também esse quadro aqui, mostrando para vocês alguns indicadores relacionados às ações da ISA. Valor patrimonial, R$ 25,68 é quanto vale cada ação em relação ao patrimônio existente dentro da empresa. Mas nós não compramos as ações pelo seu valor patrimonial, a gente compra pelo valor de mercado. E o valor de mercado, no último dia 7 de junho, quando dá a gravação desse vídeo, era R$ 25,23. Então, reparem que o valor de mercado está bem próximo ali do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,98, mostrando que a empresa ainda tem o deságio de 2%. A lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 3,75, o que dá uma rentabilidade de 14,86% para os acionistas. Dividendos por ação. Agora, em 2023, a empresa já distribuiu, a título de dividendos, R$ 1,06. E aí, nós temos também uma relação preço barra lucro de R$ 6,73. Isso quer dizer que, ao comprar uma ação da ISA, os acionistas vão levar praticamente ali 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free Float. A empresa, praticamente, ela não tem quase nada de ação ordinária circulando. Ela está tudo na mão dos seus controladores, do grupo ISA colombiano e também das centrais elétricas do Brasil. E já as ações preferenciais, aí nós temos 46%, 46,15% para ser mais preciso, dessas ações circulando livremente no mercado. Ela não tem um tag along, quer dizer que, se ela for vendida, não tem ali uma garantia que o minoritário vai receber a mesma coisa do majoritário. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, nesse gráfico aqui, mostrar para vocês como que está o comportamento das ações da ISA-CTEP ao longo desses últimos 5 anos. Então, eu trouxe aqui, baseado lá no Google, que se você digitar no Google, coloca lá o espaço em termos de 5 anos, você vai ter esse gráfico aqui. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 15,20. E ainda em 2018, ela já começa a subir e entra 2019 no processo de crescimento. Tanto é que ela chega lá a bater em R$ 25,00. Aí, quando vai chegando perto de 2020, ela cai um pouquinho ali para R$ 22,00. Vem a pandemia e dá aquela caidinha ali bem no meio do gráfico, mas ela já começa a se recuperar. E aí, ela atinge o seu maior valor lá no... praticamente no final de 2020, com a sua cotação na faixa de R$ 28,60. Aí, na sequência, ela cai e passa a trabalhar num outro patamar, entre R$ 24,00 e R$ 25,00. Ao entrar em 2022, ameaça ali uma nova elevação, chegando a bater em R$ 26,00, cai novamente e fica trabalhando entre R$ 22,00 e R$ 23,00. E agora, em 2023, você vai ver que no finalzinho do gráfico ali, a gente vê ali uma tendência de alta, culminando com o valor das ações, no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 25,00 e R$ 23,00. Então, por aqui, você vê quando que as ações da empresa tiveram o seu maior valor, da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., quando que ela teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da ISACTEP S.A. Então, mais uma empresa analisada. Estamos aí falando da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. ISACTEP. Agora, você já conhece toda a história, como que foi toda essa trajetória, uma trajetória que começa em todo o processo de privatização. e na privatização entra a capital privada e com o capital privado existem novos investimentos justamente para a ampliação desse sistema de energia. Esse sistema de energia que é um sistema de sistemas vitais aqui para o Brasil. O Brasil que pensa no crescimento econômico, que é o que nós estamos esperando que ocorra, mas esse crescimento econômico só é possível se tivermos energia. E aí vamos precisar cada vez mais das empresas de energia, razão pela qual todas elas têm uma probabilidade, uma potencialidade de crescimento muito grande, razão pela qual chama também muita atenção dos investidores que acreditam nessa potencialidade de crescimento. Mas naturalmente que para saber em qual empresa investir, nós temos diversas empresas que atuam em diversas partes da energia aqui no Brasil, que vai desde a geração, da transmissão, da distribuição, da comercialização, da energia eólica, da energia hídrica, da energia solar, enfim, diversas formas de atuação dentro da energia e naturalmente que você vai ter que escolher qual delas ou quais delas você pretende fazer seus investimentos. Mas o importante é sempre pegar o balanço da empresa, analisar como que vem sendo o histórico, como que vem sendo o desempenho da empresa, justamente para você poder projetar para onde que essa empresa vai. E aí, consequentemente, na hora de fazer seu investimento, você faz de forma consciente, sabendo o que está sendo feito. Para quê? Para justamente poder construir o seu patrimônio. E esse patrimônio, para que serve? Justamente para poder lhe proporcionar uma vida mais justa, uma vida mais digna e melhor lá no futuro, que é o que todos nós esperamos aqui para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,